Tanta ilusão pra cabeça Medo de arriscar e errar Antes que eu me entristeça Quero esquecer e respirar Nem a canção me alivia Meu coração jogado no chão Esclarecer eu queria Descarregar a emoção Não sei dizer não pra mim mesmo Não tem solução Pra essa angústia Perdi a razão Já faz tempo Eu não quero seguir sendo assim Esse mal que tá dentro de mim Quero a paz de meu ser pra viver E poder entender meus enganos Eu não posso sofrer tanto assim Essa dor que parece sem fim Quero ser bem melhor do que eu sou E poder ir atrás dos meus sonhos Canta ilusão na cabeça Medo de arriscar e errar Antes que eu entristeça Quero esquecer e respirar Nem a canção me alivia Meu coração jogado no chão Meu coração jogado no chão Esclarecer eu queria Descarregar a emoção Não sei dizer não pra mim mesmo Pra mim mesmo não tem solução Pra essa angústia Perdi a razão Já faz tempo Eu não quero seguir sendo assim Esse mal que está dentro de mim Quero a paz de meu ser pra viver E poder entender meus enganos Eu não posso sofrer tanto assim Essa dor que parece sem fim Quero ser bem melhor do que eu sou E poder ir atrás dos meus sonhos